Música Olá malta, sejam todos muito bem vindos de volta ao meu canal Seja novo por aqui, olá eu sou a Emma, muito prazer me conhecer Não te esqueçam de deixar um like nesse vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Pra ficar por dentro das novidades E se não é novo por aqui, muito obrigada por voltar No vídeo de hoje eu trago-vos aquela hidratação que já era suposto estar aqui Porque no vídeo anterior, não, no vídeo antes do vídeo anterior Quando eu mostrei como é que eu tiro as minhas tranças Eu disse que eu faria uma hidratação de maisena Tanto que eu fiz no mesmo dia e gravei Mas o vídeo não ficou muito bom Então eu decidi fazer de novo pra vos mostrar claramente Como é que eu faço aquela hidratação de maisena Porque a hidratação de maisena, na minha opinião É a melhor hidratação de sempre Então, sem mais demoras, bora pro vídeo Pra essa hidratação você vai precisar de maisena Claro Ou amido de milho, como também é conhecido Uma máscara hidratante ou um olho orgânico Se vocês quiserem Eu vou usar essa máscara hidratante da My Natural Hair É uma marca sul-africana E eu experimentei da vez passada e por acaso gostei muito É uma máscara muito boa Eu super recomendo E sai super em conta Eu vou usar um pouco de água E vou usar duas colheres de maisena Podem usar um pote ou qualquer cena pra misturar É sempre melhor usar um recipiente plástico ou de vidro Pra não oxidar E se tiverem a fazer Tem que usar uma colher de plástico Eu estou a usar uma colher de metal Porque não tem uma colher de plástico aqui comigo Então Oh Já estará tudo aqui Mas já é isso É importante dissolver bem a maisena na água Pra não criar bolinhas quando colocamos ela a frizer Com o lume no mínimo Eu vou colocar a mistura E mexer Essa é a parte que canta A gente tem que mexer constantemente Pra ela não criar bolinhas Pra mistura não criar bolinhas E também não ficar muito dura Então tem que estar constantemente a mexer Até formar uma espécie de creme Temos que deixar esfriar durante algum tempo Mas ela não precisa ficar totalmente fria É só ficar assim morninha E depois vamos colocar o creme Agora eu vou colocar Uma colher e meia de máscara Agora que eu tenho o tratamento pronto Preciso lavar o meu cabelo Porque o cabelo já está mesmo sujo Depois de lavar o cabelo É que vamos fazer a aplicação da máscara E depois usar o condicionador Então Bora lavar o cabelo O shampoo que eu vou usar é este aqui Já lavei o cabelo E meu cabelo ainda está molhado Agora eu vou dividir o meu cabelo Em quatro partes Para facilitar na aplicação da máscara Começar da raiz Até as pontas E prestar mais atenção As pontas Porque as pontas normalmente Tem a tendência de estar mais ressecadas Do que a raiz Eu já consigo sentir O meu cabelo Bem mais macio Depois de fazer a aplicação Eu vou colocar uma toca E deixar agir durante 20 minutos E depois enxaguar Simplesmente com água E só depois Usar um condicionador Já enxaguei o meu cabelo Somente com água Como vocês podem ver Não fica resíduo nenhum E o meu cabelo fica Tão macio É uma coisa muito louca Tipo, até as pontas Eu consigo sentir Que as pontas já estão Bem mais hidratadas Estão bem mais macias Então, yeah Agora eu vou Usar o condicionador O condicionador que eu vou usar É esse aqui Da mesma linha Do outro Do shampoo Que eu mostrei há pouco tempo E é um leave-in conditioner O que significa Que eu vou colocar O condicionador E não vou enxaguar Esse condicionador Cheira muito bem Gosto muito desses dois produtos Porque são baratinhos E funcionam Não são aqueles produtos Baratinhos Que não prestam pra nada Eu normalmente Não finalizo o meu cabelo Porque Eu detesto ver o meu cabelo encolhido E meu cabelo encolhe Pra caramba E não me agrada nada Ver o meu cabelo Completamente encolhido Não faço finalização Tipo posso fazer mais Uma vez na outra Mas já Agora eu estou aprendendo Algumas técnicas Pra dar mais volume No cabelo Então Acho que Farei uma finalização Aqui no canal Deixa o cabelo secar Por alguns minutos Com condicionador E depois Depois eu faço Algumas tranças Pra devolver O volume No meu cabelo Então Vocês conseguem ver O quão encolhido No meu cabelo Fica Meu cabelo já Não está tão pequeno Quanto parece Já está Grandinho Mas É a vida É isso aí Só Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Gostoso Subscrever ao canal Ativar o sininho Dez notificações Espero bem Que vocês experimentem Essa receita Tenho a certeza Que vocês vão amar Essa hidratação Tipo Vão amar E deixem nos comentários Como é que correu Como é que foi Pra vocês Se quiserem Podem mandar Mensagem direta Também E outra coisa Eu estou a participar No Angola Youtubers Awards E estou na categoria De melhor youtuber Feminino Se quiserem votar Em mim É só clicar no link Que vai estar Na descrição E o link Vai vos levar No site Onde vocês vão Procurar a categoria De melhor youtuber Feminino E procurar o meu nome E clicar votar E já está É um processo Que leva aqui Uns 5 segundos Então por favor Votem 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 Muito E até o próximo vídeo Mua Tchau 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 Tchau